De Deu, Deu, Evangelion O estante cursou Vocês fotografam a língua turística Catismo Go As unidades 0 e 1 foram criadas no processo de desenvolvimento, protótipo e teste respectivamente Sincronizar com o piloto sem treinamento como você é prova disso Mas a unidade 2 é um pouco diferente Minha unidade 2 é o primeiro Evangelion real no mundo Criada para condições verdadeiras de combate É a versão final O que foi isso? Onda de choque submarina E parecia próxima Veja O que é aquilo? Não pode ser Angels Angels? De verdade? De todo mundo Nós temos que voltar e encontrar avisado Ei, pra onde está me levando? Encher com o LCL Iniciar sequência de ativação Abrir links nervosos Iniciar monitor cardíaco Iniciar 5 Eva Unidade 2 Vai! Comunicado de antecultivo Iniciar 2 Muito bem, é nunca Aê! A galera tá fazendo As praças gigantes Sensacional O negócio tá tipo muito frenético Naquele telão Eu não entendo Mas tá muito frenético Eu tenho um meme E me dá um Ah, esse meme tá muito frenético Ok, eu vou chamar a nossa 23ª participante Que gracinha! É a Tami que tá fazendo a Cláudia Do entrevista com o Vampiro Cláudia, trouxe um presente Outra boneca? Eu tenho centenas Você sabe disso Eu sei que gostaria de mais uma E por que sempre nessa noite? O que quer dizer? Sempre me dá uma boneca Na mesma noite do ano Ah, nem a boneca É meu nome, sabe? Ah Você me investe com uma boneca Me penteia com uma boneca Por que? Quer que eu seja uma boneca para sempre? Por que eu não posso contar com todo mundo O que eu sou? Você é? Uma vampira Um assassino Se alimenta da vida dos outros Mas não foi sempre assim Eu tinha uma mãe E Luiz tinha uma esposa Ela era mortal assim como ele Assim como eu era Deveria me agradecer por ter feito isso Senão estaria morta Eu preferia estar morta Você me transformou num monstro Eu te odeio no estado Eu achei que eu tinha dificuldade de andar com capa, né? Olha isso Você recolheu a sua capa A sua capa Eu acho que vai ser besta Então Tchau, tchau.